Termina no domingo, no Rio de Janeiro, a 13ª Bienal da UNE, a União Nacional dos Estudantes. A programação inclui mostras de arte, debates, oficinas e shows. Reunir para multiplicar. Os tambores e gritos de guerra pedem mudanças e melhorias na educação. Vem estudantes, deixa a missão, todo na rua é perder educação. A Bienal da UNE reúne até o próximo domingo cerca de 10 mil estudantes de todo o país na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Jovens que chegam com vontade de discutir a cultura e os rumos do país. Cada vez mais ampliar o nosso acesso ao orçamento. Acho que essa é a principal luta que a gente tem que tocar nesse ano, porque, por exemplo, na minha faculdade vai aumentar o bandejão e muitos estudantes que precisam da permanência não vão conseguir se manter. Essa troca sobre a educação e a cultura aqui é tão importante e pouco valorizada em todos os cantos do Brasil. A juventude atualmente necessita de uma reestruturação nos moldes de planejamento para a nossa cultura, na cultura nacional. Uma das principais pautas é o reajuste das bolsas estudantis. Para um estudante que ganha 600 reais, no caso da graduação, é muito importante ter esse reajuste para que ele permaneça no ensino superior. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do evento e prometeu reajustes nesse primeiro semestre. As bolsas de iniciação científica, as bolsas de mestrado, de pós-graduação, ou até mesmo da graduação, elas têm uma importância vital para o futuro da ciência, tecnologia e inovação e da educação brasileira. A ministra da Saúde, Inísia Trindade, também compareceu e afirmou que é importante aumentar o diálogo com os estudantes. Os desafios da saúde são imensos, desde a atenção à saúde à saúde mental e também é uma agenda que a UNE vem defendendo, que é a agenda da autonomia do país nos produtos de saúde, nas vacinas, nos medicamentos. Obrigada.